E a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam hoje o pagamento de cotas do PIS-PASEP para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O pagamento será depositado na conta dos correntistas das duas instituições. Os demais cotistas poderão fazer os resgates conforme calendário divulgado pelos bancos. De acordo com a medida provisória, os recursos do fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas sem limite de idade. A medida facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter acesso simplificado, sendo necessária apenas a apresentação da declaração de consenso entre as partes e a declaração de que não existem outros herdeiros conhecidos. Segundo a Caixa, que administra o PIS, mais de 10 milhões de trabalhadores terão direito ao saque das cotas. O pagamento deve injetar até R$ 18,3 bilhões na economia. No caso do PASEP, administrado pelo Banco do Brasil, estão disponíveis para saque cerca de R$ 4,5 bilhões. O PIS atende aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o PASEP atende a servidores públicos, militares e trabalhadores de empresas estatais. Qualquer dinheirinho para a economia vai bem, né? Vai lá, gira, vai fazendo um bem. Como é que você tem visto aí, quer dizer, está demorando para pegar a economia, né? Mesmo com todos esses sinais de que a reforma da Previdência vai passar, mas a gente não assiste uma retomada como se previa, né? Eu acho que a economia não vai retomar dessa forma. Não é rápido e não é desse momento. Semana passada esteve aqui um evento da XP em São José, onde a Zena Latifa esteve falando sobre essa questão. E mesmo com reforma tributária, mesmo com reforma política, mesmo com reforma da Previdência, a retomada é difícil porque nós temos um problema de mão de obra, nós temos um problema de parque industrial defasado e nós temos uma dificuldade toda nessa defasagem de benefícios de tudo isso e da própria corrupção que a causou. Então, a gente tem um grande movimento, mas é necessário fazer isso. Essas são as medidas necessárias para a gente poder ir para frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto